Em 2012, a Chifra da Lança, o seu mais novo CD Compacto, se derivando do Onix, o Prisma veio para bater as enas do HB20 e também do Etios. Veja agora todos os seus detalhes do Prisma Joy 2017. E aí, pessoal, tranquilo. Estamos aqui dentro do Prisma, já de cara aqui vemos o seu volante, chave dele como eu mostrei para vocês. Então, para ligar o veículo, muito simples, basta colocar a chave na ignição, pode virar ali o painel de instrumentos dele e ele vai fazer a varredura. Pode virar ali a varredura e o Prisma já entra em funcionamento. Ali ele está avisando que a gente está sem cinto. Aqui já de cara vemos o seu volante com assistência elétrica, está muito levinho, de série já vem com isso. Como se trata da versão mais básica do carro, ele não tem nenhum tipo de acabamento, nem controle de som, mas o volante é esse daqui, muito levinho mesmo. Gostei disso, porque em manobras ele facilita demais. Bom, pessoal, esse daqui é o painel de instrumentos do Prisma. Ele é o mesmo que equipa as suas outras versões, porém com uma diferença. Pois é, a iluminação dele é laranja, se diferenciando das outras versões que são azul. Aqui temos o seu conta de hírios analógico, o nível da gasolina, o velocímetro, o digital e algumas funções do computador de bordo que são passadas através dessa alavanca aqui, desse botão. Então vamos às suas funções. Odômetro, trip, para selecionar a linguagem, português, se quer trocar aqui por graus, Fahrenheit, enfim. E aqui o monitoramento de pressão dos pneus. E volta aí tudo para o começo, bem interessante mesmo. Alômetro, o volante do Prisma, ele possui os comandos das suas luzes, com luz desligada, farolete, farol baixo e o farol alto fica localizado aqui na haste de seta. Já aqui na sua haste de seta, ela conta com a função de segurança, que pisca três vezes caso você não engatar corretamente, e ela usa alta com aquela piscada e para trás você ativa a mesma. Já aqui na haste dos limpadores, ele não tem os intermitentes variáveis, porém é legal que quando você aperta o esguicho dele, olha só, ele é aquele esguicho bem aberto, então isso aqui é bom, pois ele lava o para-brisa muito mais fácil. E lembrando que se você apertar essa alavanca aqui para baixo, ela vai acionar uma vez só o limpador de para-brisa. Então eu vou apertar, ó. Ela dá só uma varredura rápida. Bom pessoal, já aqui na porta do Prisma, claro, como ela é a versão mais básica do carro, uma versão mais para o pessoal que tem empresa e mais para o dia a dia, ela não tem nenhum tipo de acabamento. Ela é toda com um plástico que segue toda a linha da porta, né? Ela não tem maçanetas cromadas, nada, porque ela é a versão mais básica do carro. Ela tem os dois vidros da frente elétricos, porém não são automáticos, olha só. Tem que ficar segurando até o final. E é legal mostrar que nessa versão, no caso do Prisma, a Chevrolet manteu aquele puxador aqui de baixo, que não era mais igual aqui, né? Igual do Onix e do Prisma novos, agora com o Facelift. Esse daqui ainda tem esse puxador aqui embaixo, que muita gente disse que não é muito ergonômico, mas eu acho que conforme o tempo você se acostuma. E aqui é o acabamento dele, que ele é esse tom de bege, né? E aqui na frente podem ver que ele possui a regulagem do retrovisor, que não é elétrica nessa versão. Bom pessoal, ao centro do console central do Prisma, ele possui o seu multimídia, que não, não é o MyLeak, é a multimídia especial para essa versão. Então eu vou ligar o carro e ela vai fazer uma apresentação rápida. Caso não ligar, você vem aqui e aperta nesse botão, que ela já vai ligar, segura um pouquinho e ela já vai aparecer a sua apresentação inicial, né? A versão Android do veículo e ela já vai estar ligando. Essa multimídia é bem completa, ela conta com AM, FM, USB, enfim, várias conectividades do momento, Bluetooth também. E o legal dela é porque ela conta com TV. Vamos mostrar primeiro a interface dela, no caso aqui ela está no rádio, vou mostrar a qualidade sonora dela para vocês. Os botões de volume são aqui, ó. Então a qualidade de som do Prisma Android é essa daqui. A qualidade sonora dele é muito boa, ela, sim, ela é melhor que a do HB20, em minha opinião. Não distorce, porém, em qualidades muito altas, ela começa a dar uma chiada. Mas você não vai usar a qualidade, ah, perdão, o volume dela lá no 40, né? Você vê que eu fui até o 30 e está tranquilo. Então a qualidade é muito boa dela, os graves batem bem forte. E isso é bem legal para quem gosta de dar uma curtida enquanto anda com o veículo. Suas funções. Os botões aqui físicos dela, para adjetar o CD, desligar ou mutar, é multimídia, modo, é auxiliar traseira, no caso, telefone, Bluetooth. E a TV digital que eu vou mostrar para vocês agora como que ela funciona. Só esperar ela estar entrando e aqui está a sua display, né? O seu display. Por exemplo, está em uma fila e o carro está parado, você quer ver a TV, você já consegue acessar por aqui. O volume dela também é bom. No caso aqui o sinal não está pegando muito bem. Mas a imagem dela eu gostei até, por ser até de um carro, eu gostei bastante. E ela tem aqui os canais básicos, Globo, SBT e a Record, né? São os canais básicos, claro que não vai ter esses canais aí mais de cinema, claro, enfim, né? Ela tem aqui mesmo, só esses daqui. Pode programar a lista dos canais. Temos aqui a RBS Blumenau, que é daqui onde eu estou. RIC TV e a USB-T. E aqui as legendas, pode ligar ou desligar. Vamos voltar aqui no modo. Temos auxiliar frontal, rádio. E basicamente é isso daí. Aqui temos a entrada auxiliar e também a entrada USB, aqui com a sua portinha. Oxe bem, legal. Bom pessoal, abaixo da multimídia do Onix, ele possui aqui o seu ar-condicionado e o botão do pisca-alerta. Esse é o seu barulhinho. E abaixo o seu ar-condicionado. Perdão. Possui quatro velocidades, que gela bem forte. O recirculador dele é automático. E abaixo temos também um pequeno porta-objetos com tomada 12 volts. E ele não aparece nenhum parafuso, isso é bem legal. E aqui atrás temos a sua alavanca de câmbio. Que conta também com seis marchas. De série, ele já vem com seis marchas. Que são bem curtas. O engate dela é muito preciso. Eu gostei demais dessa marcha. E ela não arranha de jeito nenhum. Eu vou até colocar o carro aqui para frente para vocês verem. Que o carro não arranha. As marchas dele não arranham de jeito nenhum. A RIC tem que subir essa alavanca aqui e colocar para cá. E sim que o carro vai perfeitamente sem arranhar nenhum tipo da marcha, né. Então a marcha dele é muito boa mesmo. Eu gostei para caramba dela. Como eu falei, seis marchas. Atrás da transmissão, ele possui aqui o seu freio de mão. Com detalhes aqui em cromado. Um porta-objetos ou um porta-chaves. Dá para colocar aqui o controle, até mesmo do portão. Dois porta-copos. E aqui atrás ele também possui um porta-objetos. Esses daqui são os bancos do Prisma. Com extratraversão básica. O revestimento dele é em tecido mesmo. Com essa coloração aqui preta com detalhes em azul. Bem interessante. As abas laterais dele são muito boas. Tanto no encosto, tanto no assento. Então dá para viajar tranquilamente que ele não vai te cansar em viagens muito longas. Já que no seu teto ele possui uma luz de cortesia. Que pode ser aberta através da porta, né. Quando você abre a porta ela acende. O retrovisor dele, ele é normal mesmo. Não é eletrocrômico nem nada. Mas daí você se pergunta, tá. Onde é que está o OnStar? Pois é. Ele possui OnStar, mas não possui sistema de concierge. Que é aquele sistema de você falar com o atendente. Ele possui somente o OnStar de SOS. Então caso você bater o carro. A central já vai entrar em contato com o SAMU e com você. Eu espero que você nunca use isso daí. Mas é uma coisa bem interessante que ele já possui. E o material do teto dele é bom até. Só que aqui nessa parte ele está um pouquinho fora do lugar, assim, parece. Mas não é nada que vai te incomodar. Aqui no parasol dele, ele é bem macio até. Não possui nenhum tipo de espelho aqui. Mas possui o porta-documentos. Já no do passageiro, ele possui o espelho e o porta-documentos. Mas não possui tampão. Bom pessoal, esse daqui é o painel do Prisma. Ele é com duas colorações. Claro, o acabamento dele é de plástico rígido. Porém, um plástico que, infelizmente, ele apresenta algumas rebarbas aqui ou até mesmo nas maçanetas. Mas é a mínima coisa. O seu porta-luvas é nessa parte superior. Apertou aqui, ele sobe. O espaço dele é bem grande. Possui dois níveis. Porém, ele não possui nenhuma luz. Bom pessoal, entrando aqui atrás no Prisma Joy. Lembrando que o banco está totalmente para trás. Está regulando no máximo para trás. Eu tenho 1,50m de altura. E eu vou um pouquinho acanhado aqui atrás. Sobra aí, três, quatro dedos de distância. Mas em viagem, se o banco está totalmente para trás, lembrando, eu vou ficar um pouco acanhado aqui. Agora se eu sentar aqui, eu já encosto ali na frente. Só que ainda bem que a Chevrolet pensou nisso e deixou aqui essa parte maleável, né? Então você consegue colocar o joelho aqui para não estar atrapalhando no espaço. Bom, a versão Joy, ela é a mais básica. Como eu falei para vocês, não tem tecido nas portas dianteiras. Não vai ter muito menos nas traseiras. Que atrás o vidro é a manivela. Vocês podem ver aí. A porta dele é de páscoa inteira, como eu falei. Mais um corte de custos. Aqui em cima, ele não possui de nenhum ocupante a alça de mão aqui, né? Ele não possui, não vai possuir. Isso foi um corte de custos. Ele não possui também cinto de três pontos. Aqui no meio é abdominal. Mas claro, é um carro de 42 mil reais. E também não vai possuir o terceiro encosto de cabeça, que é do tipo vírgula. No caso, os dois são do tipo vírgula. Que são muito bons, pois não atrapalham a visão do motorista lá na frente, né? Vindo aqui para o túnel central, a situação já muda. Porque como o banco está totalmente para trás, essa parte do trilho aqui, que ela é... Ela tem um plástico, ela me atrapalha, porque eu não consigo colocar o meu pé aqui. Mas como esse banco aqui na frente está regular para uma pessoa de 1,60, eu consigo colocar o meu pé tranquilo. Agora se eu colocar esse banco aqui para frente, eu já vou ir com mais conforto aqui. O túnel central, ele é alto. Ele é um pouco relativamente alto. E essa parte aqui do porta-objetos vem aqui bem para trás. Então isso pode te atrapalhar um pouco. Mas é bem confortável viajar aqui. Aqui com o banco regulado para uma pessoa de 1,60 mais ou menos. Sobre aqui um palmo de distância aberto. Então dá para viajar tranquilamente aqui. Como eu falei para vocês antes, o corte de custos aqui das alças de mão. E o cinto aqui, puxando o cinto. Dá para viajar tranquilamente aqui no Prisma Joy. Esse aqui é o motor 1.0 do Prisma. Ele possui 80 cavalos no álcool, 78 cavalos no etanol. O torque é de 9.8 kgf no etanol e 9.5 kgf na gasolina. Vocês podem ver aí que infelizmente ele não possui a manta acústica. Vamos mostrar agora para vocês como é que é feita a abertura do porta-malas do Prisma. É a moda antiga. Pegou a chave e colocou aqui no seu alojamento. Girou. Pode estar abrindo aqui. Aqui no porta-malas, podem ver aqui que a abertura dele é feita através desse pescoço gigante, que o pessoal chama. Através dessa mola aqui também. Ele tem aqui de cima até uma manta acústica para não dar ruído ao passar do tempo. Aqui no porta-malas, possui 500 litros de capacidade. Podem ver aqui o ótimo acabamento que ele possui. Não apresenta nenhum tipo de lata igual aos seus concorrentes. Abrindo aqui fica todas as ferramentas necessárias. E podem ver que ele possui um isopor para não dar barulho conforme o tempo. Isso é muito bom, pois não dá aquele barulho de ferramenta batendo. Bom pessoal, estamos aqui dentro do Prisma. Pode ir daqui. A gente vai estar fazendo um teste aqui com ele. A gente já fez as filmagens, tranquilo. Quero agradecer mais uma vez a Santa Clara Veículos por ter disponibilizado o veículo que a gente está gravando. Muito obrigado, gerente Adriano. Muito obrigado aí. A gente agora vai fazer um teste aí com ele. A gente está em uma rua de Paralepípedo. Para ver se o carro vai dar muito barulho, né? Enfim. Até agora a gente ficou com o carro aí uma manhã. O carro está se comportando muito bem. Ele anda até aqui relativamente bem. Claro, não é um 1.8, 1.4, mas o carro anda bem. Eu gostei do desempenho dele. Ele é um carro perfeito para estar andando no dia a dia. Enfim, o carro para o dia a dia, para o trabalho, é perfeito. Agora a gente vai estar pegando uma estrada, que é uma avenida, né? Então isso vai ficar bom. Porque dá para dar uma andada, dá para dar uma pisada com o carro. As marchas dele também são muito bem escalonadas. Tem uma marcha ideal para o momento que você quer. Isso que é muito bom também. Eu gostei muito do Pisman por causa disso também. Foi um motivo que me agradou. Sem contar também que o ar-condicionado dele gela muito bem. Ele não perde muita força assim com o ar-condicionado ligado. Claro, normal de um carro 1.0 perder força com o ar-condicionado ligado, né? Mas esse aqui não perdeu tanta força assim. Quando ele vira a curva, agora o que ele está fazendo tranquilamente. A gente vai fazer um trevo agora e vai puxar bem. Deu para sentir um pouco do carro aí. Agora a gente vai pegar uma parte que é uma rodovia, né? É uma avenida bem grande aqui. Vai dar para sentir o carro bem. Aqui na nossa frente, não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas temos o Logan. Que ele é um dos concorrentes diretos também do Prisma. Ele, HB20S no caso. Voyage até. Pode ser que até o Voyage entre. Só que entre esses carros aí. Eu acho que o Prisma pode ser um bom concorrente. Se não me engano ele é um dos líderes de vendas. Vendas, né? Do segmento de cedas compactas. Se não for, é um dos mais vendidos. Não me recordo agora. Mas o carro é muito bem vendido sim. É muito bem aceitado pelo público. Isso é uma coisa muito boa. Que ele, como vocês sabem, o Onix é o carro mais vendido do Brasil. Disparadamente, né? Disparado. Então, a GM, ela já tem uma confiança em si. Dos seus clientes, né? Mas enfim, pessoal. Esse daí foi o Test Drive. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos agora para a minha opinião final. E mais uma vez, eu quero estar agradecendo a Santa Clara Veículos daqui de Blumenau. Por ter que eliminar o carro para a gente estar gravando. E também a gerente Adriana. Então vamos agora para a opinião final. Fala aí, pessoal. Tranquilo? Bom, o que vocês acharam aí da avaliação do novo Prisma? Essa versão nova aí, que foi lançada esse ano ainda pela Chevrolet. Bom, falando agora da nova versão da Chevrolet. Foi a versão Joy, que foi lançada agora. Ela é uma versão mais básica do carro. Realmente, para quem quer um carro mais básico, mais simples. Não quer gastar tanto. E também, esse carro também pode ser utilizado para empresas, né? É até um pouco mais indicado para a empresa que não quer gastar tanto. E quer pegar um carro barato para o funcionário usar. Quer colocar um ar-condicionado, um somzinho. Então, esse daí é o carro ideal. Ele está a partir do Onix. Está a partir de R$38.000. Se eu não me engano, eu vou colocar os preços aqui para vocês verem. E o Prisma, se eu não me engano, está R$42.900, se eu não me engano. Se eu não me engano, eu vou colocar a tabela de preço aí, como eu falei para vocês. E sobre a minha opinião sobre o carro. Bom, eu vou falar só um pouquinho aqui do carro. Para o vídeo não ficar tão longo assim. O carro Prisma, ele é um dos mais indígenas da categoria dele. Disse das compactos, né? Seus concorrentes. HB20S. Temos também Etios, que entra. K+. Vai entrar, talvez, o Versa. Talvez vai entrar. E Voyage, Grand Siena. Entre outros carros aí, que são seus concorrentes, né? O Prisma, ele é um carro muito bem... Foi muito bem aceito pelos brasileiros e pelo pessoal aí. Ele vende bem também. Eu gosto do Prisma porque a Chevrolet tem uma tradição já da marca deles que é muito boa. Eu gosto bastante da Chevrolet. E tanto é que eu já tive bastante Chevrolet. O meu pai já teve Monza. Vários carros antigos aí deles. E até agora não incomodou nada. A gente teve um Astra também que andava muito bem. O pessoal gosta do Astra porque ele anda bem, né? E é um carro bom. Bem acabado, tudo. E esse Chevrolet hoje em dia também está mantendo o patrão de qualidade. Isso que eu gosto dos carros deles, né? Mas bom, foi pro Prisma. Eu gosto bastante dele. Se eu fosse pegar, eu não pegaria a versão de Joy. É, falar bem a verdade. Eu pegaria a LT ou a LTZ. Porque já é com a frente nova. Já está com os outros detalhes. Está com o MyLink 2. Enfim, está com outros detalhes que essa versão não está. Mas se você é um cara que quer usar o carro somente pro dia a dia. Pro trabalho. Ou você mesmo que tem uma empresa. Quer usar um carro pra... Pra estar usando assim. Pro funcionário estar usando. Pega o Onix ou o Prisma. Eu acho que até o Prisma seria mais indicado. Porque ele tem mais capacidade de porta-malas. E não tem tanta... Tanta diferença de desempenho. Anda a mesma coisa. Eu acho que o Prisma também é bem... É uma opção muito boa. Caso você esteja interessado, né? Em um carro pra empresa. E pro dia a dia também é um carro muito bom. Mas enfim, pessoal. Isso aí foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. Comentar o que achou sobre o carro também. Só pra valhação, né? Quero agradecer ao Adriano, da Santa Clara Veículos. Daqui de Plumel. Por ter disponibilizado o carro que a gente tá gravando. Muito obrigado mesmo, Adriano. Muito obrigado, Santa Clara. Então é isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Não jogue Pokémon enquanto dirige. Não dirija jogando Pokémon. Mas enfim, pessoal. Isso daí foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!